No comando total e absoluto, equipe reggae music Luciano Cedês, o moral de Teresina Piauí Jim Valverson, o mais sagrado na sequência Essa é mais uma pedra pro regueiro imperado No comando total e absoluto, equipe reggae music Se ligue! Você está curtindo o garoto top do momento Jim Valverson! Peru, 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 peru Foi só miau, miau, peru do clube O teatro nem é dela pra brincar com meu peru Peru, 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 peru do clube Foi só miau, miau, peru do clube Equipe reggae music O maior e melhor sistema reggae do Brasil Tô lá no meu barco, olha a pegar a vizinha Tô lá no meu barco, olha a pegar a vizinha Tô brincando de um filho, meu beijão de chuvação Peru, 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 peru do clube O teatro nem é dela pra brincar com meu peru O teatro nem é dela pra brincar com meu peru Peru, 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 peru Foi só miau, miau, peru do clube O maior sistema reggae do Brasil O teatro nem é dela pra brincar com meu peru O teatro nem é dela pra brincar com meu peru Peru, 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 peru Foi só miau, miau, peru do clube Jim Valverson! O Massacrador na sequência Equipe Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil Brasil Essa é mais um